O Ministério Público em Marília vai investigar as responsabilidades sobre a morte de uma mulher de 48 anos no Hospital das Clínicas da Cidade. Ela tinha 48 anos e ficou 18 dias à espera de uma transferência para ser operada de um aneurisma cerebral. Sobre esse assunto a gente vai ao vivo até o nosso estúdio na cidade onde está Gabriela Cardoso. Boa tarde Gabriela. A família acredita então em negligência médica? Oi Amanda, Juliana, uma boa tarde a todos. A família fala sim em negligência médica, Amanda, mas é cautelosa em acusar o Hospital das Clínicas aqui de Marília, uma vez que segundo o hospital, pedido de vaga para a paciente ser operada foi encaminhado. No entanto, a solicitação não foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde. E portanto, será necessário uma apuração para saber se houve erro e de quem foi. Seja como for, a família quer que a justiça seja feita. Uma dor incalculável. Um filho em busca de respostas para a morte da mãe. A gente está sem chão, a gente está sem rumo, porque era uma pessoa muito próxima, era uma pessoa muito querida. Márcia dos Santos Morelli tinha 48 anos. Ela morreu depois de ficar 18 dias internada no Hospital das Clínicas em Marília. A causa, segundo o atestado de óbito, foi um acidente vascular cerebral hemorrágico, ou aneurisma cerebral. A família diz que houve demora no diagnóstico da doença neurológica. Antes de vir para o HC, Márcia foi atendida na Santa Casa de Pompeia, onde morava, com fortes dores de cabeça. Mas ao longo de sete dias, entre idas e vindas ao hospital, foram vários os diagnósticos dos médicos. A minha mãe foi diagnosticada como sintomas de sinusite. Ela foi diagnosticada como enxaqueca. Até então, eles medicavam a minha mãe. Só que a dor que a minha mãe sentia era uma dor crônica que não passava com medicamento algum. Isso aí, eu sentia que não era médica, eu sentia que não era uma enxaqueca. Segundo o filho, a confirmação do aneurisma só veio depois que um médico pediu uma tomografia. Ele juntou todas as economias e pagou 700 reais pelo exame num laboratório particular para acelerar o resultado. A doença foi detectada e a paciente encaminhada para Marília. Aqui, a família foi informada pelo médico que Márcia precisaria de uma cirurgia e entraria numa fila de espera para fazer o procedimento num hospital estadual de São José do Rio Preto. Ela tinha que ser operada. Eles sabiam disso. Eles falavam, eles passavam isso para a gente, para os familiares. Então, aguardou muito. Ficou esperando muito por isso. Eles sabiam que em qualquer momento, aquela veia que estava com aneurisma, podiam arrebentar. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o nome da paciente nunca passou pela central de vagas. Agora, o Ministério Público Estadual instaurou o procedimento para apurar os fatos. Para a família, a paciente pode ter sido vítima de negligência médica. A gente quer uma investigação para ver, porque se for realmente mesmo erro do médico ou negligência do hospital, a gente vai querer justiça sim, porque é uma vida que não vai voltar mais. Então, a memória dela, a gente vai querer. Se for realmente, a gente vai querer justiça. E a superintendência do complexo assistencial FAMEMA, que gerencia o HC, orientou a família de Márcia dos Santos Morelli a formalizar a queixa sobre o atendimento na ouvidoria da instituição para que seja aberta uma sindicância a fim de apurar o caso. A Santa Casa de Pompeia também foi procurada para comentar a respeito dos diagnósticos controvertidos, mas não viu resposta até o fechamento da reportagem. Nós temos a informação de que um outro paciente morreu ontem no Hospital das Clínicas de Marília à espera de uma vaga na UTI. O homem tinha 60 anos e sofreu de problemas cardíacos e renais. Segundo a família dele, o Ministério Público chegou a entrar com uma medida cautelar para providenciar a vaga, mas o paciente morreu antes que essa vaga surgisse. Em nota, a assessoria de imprensa da FAMEMA informou que o paciente estava internado no setor de emergência, mas com atendimento de UTI. Informou ainda que uma vaga foi aberta na UTI, mas a equipe médica desaconselhou a remoção, ainda que dentro do próprio hospital. Juliano, Amanda... Obrigada, Gabriela. Não dá mal, né? Saúde na região.